Música Boa tarde, agora são 4 horas e 15 minutos, hoje são 10 de outubro, quase véspera de feriado. Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Então acompanhe comigo essa edição do Giro. Ministros do Supremo Tribunal Federal devem julgar amanhã a ação que pode rever as medidas cautelares impostas ao senador mineiro Aécio Neves. No mês passado, a primeira turma do STF decidiu por 3 votos a 2 afastar o Tucano do mandato e o proibiu de sair de casa no período noturno. Aparentemente, não há um consenso majoritário entre os ministros sobre essa revisão e caso haja em parte, vai caber a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, dar o veredito final. O episódio do recolhimento de Aécio estremeceu novamente a relação entre o STF e o Senado, que também deve analisar a decisão dos ministros no próximo dia 17, podendo reforçar a crise entre as duas instituições. De janeiro a junho desse ano, os tribunais de todo o Brasil receberam cerca de 2,5 milhões de nova ações trabalhistas. No entanto, uma parcela dessas ações é obtida de maneira antiética por parte dos advogados, envolvendo desde propaganda excessiva até formas ilícitas de conquistar clientes. A Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais acumula, desde o ano passado até hoje, mais de 180 denúncias de casos de captação ilegal de processos. Caso seja comprovada a culpa, o condenado pode perder o direito de advogar. O governo federal pretende gastar cerca de R$ 1,8 milhão com uniformes, roupas de cama e material esportivo para seguranças. Mais informações com Raíssa Cardoso, direto da redação. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos. Entre esses itens adquiridos pelo Gabinete de Segurança Institucional, estão 1.300 conjuntos de palitose e calças sociais, mais de 2.000 unidades de camisas sociais e, para as mulheres, 40 conjuntos de blazers e calças. Só essas vestimentas estão orçadas em R$ 900 mil. A justificativa é que os agentes da equipe de segurança pessoal da presidência precisam estar bem apresentáveis. São essas informações, Igor. E a roupa, né? Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania discute hoje sobre a segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Por falta de número mínimo de parlamentares, a sessão começou com mais de uma hora de atraso. O presidente do colegiado, Rodrigo Pacheco, deve rejeitar as solicitações da oposição, que pedem o fatiamento da votação da denúncia contra os PMDBistas. Neste momento, a CCJ conta com a presença de 54 parlamentares. E o objetivo da Casa é conseguir chegar a uma decisão ainda hoje. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e interage com a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.